Vou conversar aqui com o prefeito do município de Brasileia, Geraldo Gomes Pereira, que está aqui exatamente na rua de Lom Pratagir, vendo as obras de melhoramento das ruas aqui do município de Brasileia. Bom dia, Almir, bom dia a todos os ouvintes. A realidade é que a gente está dando o início do tapa-buraco, aonde fizemos investimento, já compramos mais de 200 toneladas de asfalto. E aqui, já iniciamos aqui, na rua de Lom Pratagir, né? E, com certeza, todas essas ruas do centro, se Deus quiser, a gente vai estar melhorando a questão do tapa-buraco e depois dar continuidade nas outras ruas. Então, vamos intensificar agora, nesses dias, as melhorias e também limpeza e mostrar para os nossos turistas que vão chegar no nosso município, aonde temos um calendário cultural, que é o Carnaval Fora de Época, e aí estamos aí convidando toda a população do nosso estado e também dos outros estados, que sempre estão presentes nessa festa maravilhosa, que é uma festa popular, uma festa para o povo. E, com isso, a gente está fazendo esse convite e aí também melhorando, revitalizando e reconstruindo o nosso município, principalmente no centro, onde foi atingido pela enchente. E, com isso, a gente está fazendo esse trabalho e também mostrando que Brasileia vai, sim, a cada dia se renovar e convidando também os empresários que possam vir investir no nosso município, porque hoje nós estamos aqui com muita expectativa e também dizer que Brasileia vai, sim, viver novos momentos, né? E, se Deus quiser, com isso, estamos abraçando todo o turista e também recebendo todos aqueles que possam vir investir em Brasileia aqui na região, porque aqui é uma cidade promissora, é uma região promissora, que é onde vai estar desenvolvendo toda a sua economia e, com certeza, aqui há espaço para todo mundo. E, com isso, Almir, aqui a gente está nesse momento, né, já de trabalho, iniciando esse trabalho de tapa-buraco, e, com certeza, a Brasileia daqui 15, 20 dias vai estar com a nova cara, principalmente aqui no centro, porque, devido à enchente que teve, ficou muito difícil, ficou, Brasileia, que experimenta no centro, ficou muito deteriorado, as ruas, mas, graças a Deus, a gente, com todo o esforço que a gente teve aí, juntando tudo, fazendo todas as somas, aqui, graças a Deus, a gente pode, dentro da economia, podemos aí comprar já 200 toneladas de asfalto, esse recurso próprio, né, que é onde a gente está, buscando umas parcerias, junto com a Caixa, e aí, com um patrocínio, e a gente vai levar um carnaval, vamos fazer o nosso carnaval e também mudar, se Deus quiser, a cara, né, a estética do nosso município, e aonde a gente vai mostrar para os nossos turistas que Brasileia mudou totalmente a sua visão, principalmente depois da lagação. Então, com isso, a gente agradece a oportunidade de dizer que, dessa forma, a gente está mostrando como se administra, e aí, a gente quer, aí, temos a parceria também do Convênio do Estado, né, onde vai estar nos ajudando nesse evento, todos os parlamentares, os senadores, né, e todos os parceiros, a gente está aí, os empresários, investindo nesse carnaval, porque esse carnaval, com certeza, vai melhorar e vai aquecer a economia do nosso município. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho